Boa noite galera, o forró vai pegar fogo, eu estou aqui pra apresentar pra vocês, ele que é o rei das pistas do desse nacional, e agora gravando o seu primeiro CD de forró Ao vivo, direto de Goiás para todo o Brasil, o cearense mais maluco do mundo, com vocês, DJ, 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 maluco no forró Prepare-se para dançar Prepare-se para agitar Prepare-se, você vai entrar num mundo totalmente maluco Ao toque de 10 segundos, ele vai entrar pra sacudir a galera Vamos fazer a contagem regressiva 10 Mais bonito que Leonardo DiCaprio 9 Mais gostoso que o Brad Pitt 8 Mais lindo que o Tom Cruise 7 Mais feio que o Tiririca 6 Mais brega que o Falcão 5 Rebola mais que a Carla Pérez 4 4 Mais religioso que o Padre Marcelo 3 Mais romântico que o Roberto Carlos 2 Mais feio que o Osama Bin Laden 1 1 Vamos dançar forró Ele está chegando Para quem se meter com a minha namorada Eu vou baixar a porrada, eu vou baixar a porrada Pra quem se meter com a minha namorada Eu sou o pé de pó e estou apaixonado E levo a gatinha todo tempo agarrado De dia ou de noite não tem hora marcada Eu sempre tô pensando na minha namorada Eu sou louco por ela, maluco de paixão Da ponta da cabeça à ponta do dedão Então meu irmão não venha se meter Se você olhar a porrada vai comer Eu vou baixar a porrada, eu vou baixar a porrada Pra quem se meter com a minha namorada Eu vou baixar a porrada, eu vou baixar a porrada Pra quem se meter com a minha namorada Eu sou o pé de pó e estou apaixonado E levo a gatinha todo tempo agarrado De dia ou de noite não tem hora marcada Eu sempre tô pensando na minha namorada Eu sou louco por ela, maluco de paixão Da ponta da cabeça à ponta do dedão Então meu irmão não venha se meter Se você olhar a porrada vai comer Eu vou baixar a porrada, eu vou baixar a porrada Pra quem se meter com a minha namorada Quem parar de dançar vai levar a porrada Eu vou baixar a porrada Pra quem se meter com a minha namorada Pra quem tá me escutando no rádio, no carro, na festa, na feira, na vaquejada Eu vou baixar a porrada, eu vou baixar a porrada Pra quem se meter com a minha namorada Pra quem tá escutando esse finalzinho bem baixinho Só pra ver o que eu vou falar Vou baixar a porrada, eu vou baixar a porrada Pra quem se meter com a minha namorada Boa noite galera Agradecendo a presença de todo mundo que tá aparecendo na festa A partir de agora o forró vai esquentar Vamos sim DJ Maluco ao vivo no forró Essa música vai para todos os nomes Com muito amor e carinho Toda vez que o seu namorado sai Ela vai ficar com outro rapaz Na rua onde mora todo mundo já comenta Essa gatinha é uma pimenta Ela vai ficar com outro rapaz Ela não se satisfaz Ela quer muito mais E o seu namorado Quando passa na sua Todo mundo grita No meio da rua Olha o chifrudo Olha o chifrudo Ela sai com todo mundo Olha o chifrudo Olha o chifrudo Ela sai com todo mundo Esse homem é cego Só ele que não vê Acho que ele gosta dela Mesmo pra valer Ele vai no shopping Com ela passear Ele dá dinheiro Pra ela gastar E até na festa Quando ele está Ela olha pra outro E começa a piscar E a galera da festa Tá doidinha pra contar Então joga a mão pra cima E começa a gritar Olha o chifrudo Olha o chifrudo Ela sai com todo mundo Olha o chifrudo Olha o chifrudo Ela sai com todo mundo Se liga meu irmão No que eu vou te falar Preste muita atenção Não pare de escutar A mulherada Gosta de carinho De abraço, de beijo E de namorar Tem que ter paixão Tem que ter amor Tem que levá-la Aonde você for Cuidado, cuidado Pra não vacilar Senão esse grito Você vai escutar Olha o chifrudo Rebou Olha o chifrudo Rebou Ela sai com todo mundo Olha o chifrudo Rebou Olha o chifrudo Rebou Ela sai com todo mundo Olha o chifrudo Rebou Olha o chifrudo Rebou Ela sai com todo mundo Ai, por todo mundo Essa música, quando a gente toca Ninguém fica parado E as gatinhas que tá no salão Vai ensinar coreografia pra gente, hein? Vamos lá, galera Tietchan e Maluco E a dança das gatinhas Arrocha o nosso anfoneiro Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para ficar Bate palma duas vezes só para agitar Bate a mão no joelhinho e pode rebolar Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para ficar Bate palma duas vezes só para agitar Bate a mão no joelhinho e pode rebolar Assim Vem comigo que eu vou te ensinar Bate palma, deixa a bundinha Bate palma, deixa a bundinha Bate palma, deixa a bundinha Faz manivela Bate palma, deixa a bundinha Bate palma, deixa a bundinha Bate palma, deixa a bundinha E solta o grito Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para ficar Bate palma duas vezes só para agitar Bate a mão no joelhinho e pode rebolar Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para ficar Bate palma duas vezes só para agitar Bate a mão no joelhinho e pode rebolar Vai, bate palma, deixa a bundinha Bate palma, deixa a bundinha Bate palma, deixa a bundinha Faz manivela Bate palma, deixa a bundinha Bate palma, deixa a bundinha Bate palma, deixa a bundinha E solta o grito DJ Maluco ao vivo Vai pra trás, vai pra frente, vai pra trás, vai pra frente, vai pra trás, vai pra frente Cadê o grito da galera? Cadê o grito das mulheres? Cadê o grito da macharada? Bate na palma da mão então, bate na palma da mão A torcida do Mengão assim, bate na palma da mão geral Bate na palma da mão que lindo, bate na palma da mão Sai do chão, arrasta o pé do chão Bate palma, deixa a budinha, bate palma Deixa a budinha, faz manivela Bate palma, deixa a budinha, bate palma Deixa a budinha, bate palma Deixa a budinha e solta o grito Valeu! Rebola, rebola, na dança do boiola Canta aí! Tu é gay Vai tu é gay que eu sei! Papai dizia, esse filho vai ser o orgulho da família quando ele crescer Não imaginava que situação o menino já brincava de virar a mão Meu Deus do céu, o que vou fazer? Esse menino vê uma compra, já quer esconder Entropra a gangue do machado, já pra balar Se der um pau em pé, já quer derrubar Papaizinho, não foi fácil não Raspar as minhas pernas e fazer ponto no portão O ruim foi a fama que eu fui levar Por onde eu passava ou começavam a gritar Começavam a gritar Tu é gay Mas tu é gay que eu sei! Meu Deus do céu, o que vou fazer? Esse menino vê uma compra, já quer esconder Entropra a gangue do machado, já pra balar Se der um pau em pé, já quer derrubar Papaizinho, não foi fácil não Raspar as minhas pernas e fazer ponto no portão O ruim foi a fama que eu fui levar Por onde eu passava ou começavam a gritar Começavam a gritar Tu é gay que eu sei! Valeu, boió Quando a gente se apaixona Fica doido, fica louco, perde a razão Essa música vai pra todo mundo que é apaixonado E que vai dançar agora Agarra sua gatinha Vamos mexer o corpo, vamos amar demais Quem tá apaixonado dá um gritinho Vamos cantar! Hoje eu acordei pensando na mina Que eu conheci no colégio Ela tem um jeito de menina e corpo de mulher Ela é a garota mais bonita Quando a gente se apaixona Fica doido, fica louco, perde a razão Não adianta conselhos Está preso, dominado pelo coração Quando a gente se apaixona Fica doido, fica louco, perde a razão Não adianta conselho Está preso, dominado pelo coração Uou, uou, uou Hoje eu acordei pensando na mina Eu conheci no colégio Ela tem um jeito de menino Ela tem um jeito de menina e corpo de mulher Ela é a garota mais bonita Lá da minha escola E eu estou apaixonado Todo mundo pode perceber Quando a gente se apaixona Fica doido, fica louco, perde a razão Não adianta conselho Está preso, dominado pelo coração Quando a gente se apaixona Fica doido, fica louco, perde a razão Não adianta conselho Está preso, dominado pelo coração É o amor que machuca o coração Que aumenta seu tesão Se a pessoa te beijar É o amor que aumenta seu prazer Dá vontade de morrer Se a pessoa te deixar É o amor Alô galera, DJ Maluco ao vivo Fui convidado pra uma festa Que havia lá no bairro Foi quando eu conheci aquele avião Quando eu a vi Fiquei louco, apaixonado Deu vontade de agarrar aquele mulherão Eu fui chegando devagar, bem de mansinho Falando com jeitinho Abrindo meu coração Ela me olhou com aquele olhar de McTyson E me respondeu com aquele vozeirão Que que é meu? Vai encarar? Ih, sujou! É sapatão É sapatão É sapatão Que decepção É sapatão É sapatão É sapatão É sapatão Que decepção É sapatão É sapatão É sapatão Já não tá sobrando nada pra me namorar Já não tá sobrando nada pra me namorar Vejo só até a minha namorada Já chegou pra me falando Tá pensando em me deixar Tudo porque ela quer mais atenção E eu trabalho o dia inteiro Então sai com a sapatão Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá Com esse teu pezão Atacando toda mulherada Todo dia, toda hora Ela é sapatão Meu irmão, que roubada Como é que a gente caiu nessa cilada Com tanta gatinha pra zará Pra sapatão Você foi olhar Me desculpa esse caos 41 Eu não quero ofender De modo algum Só quero que saibam da realidade Nós gostamos de mulher de verdade Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá Com esse teu pezão Atacando toda mulherada Todo dia, toda hora Ela é sapatão É sapatão É sapatão É sapatão É sapatão Que decepção É sapatão É sapatão É sapatão É sapatão Que decepção É sapatão É sapatão É sapatão É sapatão Alô Maranhão Alô Piauí Alô Fortaleza Vamos dançar Segura aí Opa 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 Em qualquer lugar onde você está Eu sempre fico a te olhar Esperando o dia em que você Com o olhar vai me notar Mas você não liga, não está nem aí O que eu faço pro perdido que quero dizer Não dá bola pra mim, não dá bola pra mim Não dá bola, meu coração quer você Arrocha o nosso alfone Se chego na festa e você está Dispara logo o coração Com o teu corpinho a balança É uma loucura, é um beijão Mas você não liga, não está nem aí O que eu faço pro perdido que quero dizer Não dá bola pra mim, não dá bola pra mim Não dá bola, meu coração quer você Em qualquer lugar onde você está Eu sempre fico a te olhar Esperando o dia em que você com o olhar vai me notar Se chego na festa e você está Dispara logo o coração Com o teu corpinho a balança É uma loucura, é um beijão Mas você não liga, não está nem aí Pro que eu faço pro que eu faço Não dá bola pra mim, não dá bola pra mim Não dá bola, meu coração quer você É uma loucura, é um beijão Manda um abraço Manda um abraço com o meu amigo Omar Alô Omar Terezina Tá legal galera Vamos esquentar esse forró Vamos lá Um, dois Um, dois, três Dança Vem balançar comigo Vamos dançar Dança Vem balançar comigo Alô, duas, duas Dança Vem balançar comigo Balança, balança Dança Vem balançar comigo Tira o pé do chão Eu fico malucão Quando vejo uma gatinha Chego perto dela E lanço meu olhar Não sei se vai dar pé Não sei se vai rolar Eu fico malucão Só de ver ela dançar Digo para ela Estou alucinado E quero ficar Todo tempo ao seu lado Não sei se vai dar pé Não sei se vai rolar Eu fico malucão Só de ver ela dançar Então Dança Vem balançar comigo Alô, vai lá Dança Vem balançar comigo Alô, gostosa Dança Vem balançar comigo Alô, boidinha Dança Dança Vem balançar comigo Alô, vai lá A galera vai arrastar o pé do chão Sai do chão Quero mais curtir Quero mais curtir, quero mais dançar Quero me divertir, quero balançar Quero mais curtir, quero mais dançar Quero me divertir, quero balançar Eu fico malucão Quando vejo uma gatinha Chego perto dela E lançar E lançar o meu olhar Não sei se vai dar pé Não sei se vai rolar Eu fico malucão Só de ver ela dançar Digo para ela Estou alucinado E quero ficar todo tempo ao seu lado Então, dança Vem balançar comigo Dança Vem balançar comigo Tá lindo, gostosa Tá lindo, gostosa Dança Vem balançar comigo Vem dançar com o maluco Vem dançar Vem balançar comigo Arrasta o pé, galera Sai do chão A lorinha, a lorinha A morena, a morena A lorinha, a lorinha A morena, a morena Valeu, galera Eu estou preocupado Com o Ricardão Tarado Que está por todo lado Você pode ouvi-se Vá pulando a cerca E atacando as mulheres Não quer saber de nada Ele quer é agarrar Diga aí É carinhoso E sabe conversar Se tem mulher chorando Vai logo consolar Por isso cuidado Com seu mulherão Ele está por todo lado E vai pular o seu portão Ricardão Ele é o Ricardão Não dá mole, não Ricardão Vai pular o seu portão Se cuida, meu irmão Ricardão Ele é o Ricardão Não dá mole, não Ricardão Vai pular o seu portão Se cuida, meu irmão Fui pra uma festa E a mulher eu não levei Então eu me ferrei E pra vocês eu vou contar Quando eu chego em casa Me deu logo a impressão De um cheiro diferente Uma estranha sensação Procurei na geladeira Dentro do fogão Mas não teve jeito Ele pulou meu portão Sem te coçar Até estupé de pano Fez a festa Lá fora a vizinhança Já cantava esse refrão assim Ricardão Ele é o Ricardão Não dá mole, não Ricardão Vai pular o seu portão Se cuida, meu irmão Ricardão Ele é o Ricardão Não dá mole, não Ricardão Vai pular o seu portão Arrasca o pé do chão assim É o DJ maluco no forró Pra você dançar É o Ricardão É o Ricardão Ricardão Ele é o Ricardão Não dá mole, não Ricardão Vai pular o seu portão Se cuida, meu irmão Vamos falar de amor, galera E vendo o dia amanhecer O meu amor Não sei porquê Gostar de você Tanto assim Simbora, moçada Que bom te encontrar de novo aqui Não estava vendo a hora de chegar E te olhar nos olhos, meu amor Acordo sem você Toda manhã Se durmo sem você Não sou ninguém Encontro as escondidas Meu bem Meu bem E já que estamos juntos Vem pra cá Vamos dar as mãos Vamos passear E ver como é bonito Nosso amor O amor não começa Sem paixão Coração não ama Sem razão Por isso é que sou louco Por você E quando chega a hora Para te levar Você pra casa Sei que você Não é pra mim Não, não, não Vivendo o dia amanhecer O meu amor Não sei porquê Gostar de você Tanto assim Simbora Na sanfona Armin Braga Faz ela chorar aí, meu filho Vamos lá Assim E já que estamos juntos Vem pra cá Vamos dar as mãos Vamos passear E ver como é bonito Nosso amor O amor O amor não começa Sem paixão Coração não ama Sem razão Por isso é que sou louco Por você E quando chega a hora De levar Você pra casa Sei que você Não é pra mim Vivendo o dia amanhecer O meu amor Não sei porquê Gostar de você Tanto assim O meu amor Não sei porquê Gostar do maluco Tanto assim Simbora E ver o nosso abraço Com meu amigo Léo de Oliveira E Zé Araújo E toda moçada Da Rádio Tropical De Caldas Novas Vamos lá moçada Alô piranhada Ontem eu cheguei na festa Eu encontrei você Com outra alguém Estava de rostinho colado E eu ligado Em você meu bem Fiquei decepcionado Mas logo senti Que ia passar Então naquela festa Eu encontrei alguém Pra pôr em seu lugar Eu não te quero mais Não te quero mais Me deixa em paz Não te quero mais Procure outro rapaz Não te quero mais Me deixa em paz Não te quero mais Procure outro rapaz Piranha 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 Ontem eu cheguei na festa Eu encontrei você Com outra alguém Estava de rostinho colado E eu ligado Em você meu bem Fiquei decepcionado Fiquei decepcionado Mas logo senti Que ia passar Então naquela festa Eu encontrei alguém Pra pôr em seu lugar Eu não te quero mais Não te quero mais Me deixa em paz Não te quero mais Procure outro rapaz Não te quero mais Me deixa em paz Não te quero mais Procure outro rapaz Você teve a sua chance Me abandonou Agora por favor Procure outro amor Ontem eu cheguei na festa Eu encontrei você Com outra alguém Estava de rostinho colado E eu ligado E você meu bem Simbora Forró DJ Maluco E mandar o nosso abraço Para o Wilton E toda a moçada Da Swim Music Também pro meu amigo Rumão Peguei o outro cheixa Simbora galera É o forró do DJ Maluco É a dança da mochecha Segura a sua mochecha E meu filho Agora eu quero ver Quero ver você dançar Agora eu quero ver Quero ver você rodar Agora eu quero ver Quero ver você quebrar No forró da mochecha Eu quero ver você rodar Agora eu quero ver Quero ver você dançar Agora eu quero ver Quero ver você cantar Agora eu quero ver Quero ver você rodar Com o DJ Maluco Quero ver você dançar E vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Agitar E vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem comigo Agitar Oba! Agora eu vou curtir E sair por aí Viver a vida Sorrir a despeza Não vai me pegar Com essa batida Não pode parar A batida é legal E todo mundo se arreta Vem dançando Fazendo aquela festa Festa boa E não pode parar E já tem gatinhas A me olhar Agora eu vou cantar Eta, eta, eta E você responde Pega na bochecha Eta, eta, eta Eta, eta, eta Arrocha, arrocha Agora eu quero ver Quero ver você dançar Agora eu quero ver Quero ver você quebrar Agora eu quero ver Quero ver você rodar No forró da mochicha Eu quero ver você rodar Agora eu quero ver Quero ver você dançar Agora eu quero ver Quero ver você quebrar Agora eu quero ver Quero ver você cantar Com DJ maluco Eu quero ver você dançar E vem dançar Vem dançar, vem dançar Vem comigo Agitar E vem dançar Vem dançar, vem dançar Vem comigo Agitar Opa Agora eu vou curtir Sai por aí Me ver na vida Sorrindo É pesa Não vai me pegar Pessa batida Não pode parar A batida é legal E todo mundo se arreta Vem dançando Fazendo aquela festa Festa boa E não pode parar Já tem gatinhas A melhor Agora eu vou cantar Eta, eta, eta E você responde Pega na bochecha Eta, eta, eta Eta, eta, eta Manda um abraço Pra toda moçada Da Bahia Essa moçada que dança Vamos roxar O forró Da vizinha gostosa Quem tem vizinha gostosa Dá um grito É o DJ Manovo E o forró da vizinha gostosa Segura No lado de casa Mora uma mulher É minha vizinha Ela é um filé E quando sai na rua Me sai apertada Deixa a vizinhança Toda assanhada Com o seu rebolado Muito sensual Sempre me deixa Passando mal Sabe que é gostosa Ainda joga o olhar Eu só pensando Um dia em te pegar Vizinha gostosa Você é um filé Você é poderosa Vizinha Tesão Você deixa a moçada Toda na mão Todo mundo na mão De calo na mão Essa vizinha me chamou E começou a contar Que a sua pia Pinhava sem parar Ficava molhadinha Mas ninguém ia ajeitar Deitou no meu ombro E começou a chorar Eu disse não chores Mas eu estou aqui Vizinho é pra essas coisas Eu venho te acudir Tem um cano usado Mas funciona legal E a sua pia Vai ficar sensacional Vizinha gostosa Você é um filé Você é poderosa Vizinha Tesão Você deixa a moçada Toda na mão Senta no colinho No colinho do vizinho Senta no colinho Que o vizinho faz carinho assim Senta no colinho No colinho do vizinho geral Senta no colinho Que o vizinho faz carinho Vizinha gostosa Você é um filé Você é poderosa Vizinha Tesão Você deixa a moçada Toda na mão Vizinha gostosa Você é um filé Você é poderosa Vizinha Tesão Você deixa a moçada Toda na mão Só no cinto Contra um A saideira vai Pra moçada de Tocantins Que tá presente Vamos mexer com os times agora Vamos agitar galera Sanfoneiro Quero ver qual é o time mais forte do Brasil Dá um grito aí Pra todo mundo ver Quando eu disser o nome do time que vai vencer Dá um grito aí Pra todo mundo ver Quando eu disser o nome do time que vai vencer Cadê a torcida do Santos? Cadê a torcida do Palmeiras? Cadê a torcida do São Paulo? Cadê a torcida do Corinthians? Dá um grito aí Pra todo mundo ver Quando eu disser o nome do time que vai vencer Dá um grito aí Pra todo mundo ver Quando eu disser o nome do time que vai vencer Cadê a torcida do Fluminense? Cadê a torcida do Botafogo? Cadê a torcida do Vasco? Cadê a torcida do Flamengo? Cadê a torcida do Flamengo? Manda um abraço A todos os flamengo que estão na festa Qual será o estado mais animado aí? Dá um grito aí Pra todo mundo ver Quando eu disser o nome do time que vai vencer Dá um grito aí Pra todo mundo ver Quando eu disser o nome do time que vai vencer Cadê a torcida do Ceará? Cadê a torcida do Maranhão? Cadê a torcida do Piauí? Cadê a torcida da Bahia? Dá um grito aí pra todo mundo ver Quando eu disser o nome da galera que vai vencer Dá um grito aí pra todo mundo ver Quando eu disser o nome da galera que vai vencer Cadê a torcida dos homens? Cadê o grito das mulheres? Cadê a torcida dos casados? Cadê a torcida dos solteiros? Dá um grito aí pra todo mundo ver Quando eu disser o nome do time que vai vencer Dá um grito aí pra todo mundo ver Quando eu disser o nome da galera que vai vencer É isso aí galera! DJ Maluco fazendo forró pra você E o importante é brincar com paz e amor entre todas as torcidas do Brasil Valeu! A gente já vai e quer agradecer a todos os fãs A todas as pessoas que vieram aqui pra festa Obrigado galera! DJ Maluco já vai! Valeu!